Olá pessoal, aqui quem fala é o Kadowiki e hoje eu venho jogando Illusion, o jogo do Jeff the Killer. Bom, como vocês sabem, eu fiz aquela enquete naquele vídeo lá, mais uma vez gostaria de agradecer a quem votou, esse era o segundo jogo. Que eu tinha tido, a segunda alternativa, e como o Sonic deu mais voz, eu já fiz o vídeo do Sonic Fear, de Deus, Doll, Assassino, e agora eu vou fazer a jogatina de Illusion. E primeiro, antes de tudo, vou dar os controles aqui, A, W, A, S, D, controle CS, move o personagem, mouse faz a ação, shift corre, F, liga e desliga a lanterna, e E, pega papéis, papéis? É Slender agora? Bom, vamos lá, enfrentar esse albino, filho da puta. Ó, beleza, já começou com a casa, cara bufando, já vou dar uma andada aqui. Opa, já achei uma casa aqui, já. Uma casa não, um papel. Uma casa também. Bom, vamos entrar nessa casa, antes de começar o jogo. Nossa, velho, olha, meu cara anda aqui, cano. É um coelho. Que merda. Ó, vou fazer um churrasco aqui, churrasqueiro. Beleza, não posso subir? É, aqui que tava piscando, né? Filho da mãe, que susto. Legal, o cara funk vai me matar. Ai, meu Deus, dá um medo de entrar nessa salas. Ufa, filha da mãe. Cadê? Nossa, parece um vulto... Subscuro. Nossa, subscuro, isso existe. Beleza, aqui tem uma caminha, vou tirar uma pestana. Véio, não vai sair essa tela vermelha mais? O que é sangue? Eu morri? Puta, tá muito... Quando chega perto da madeira, alumia de um... Nossa, alumia! Meu Deus do céu. Aí, entrar nessas salinhas aqui é foda, velho. Você dá a meia volta, dá um medo do caralho. Que isso, cara? Olha que coisa do gabiroto. É macumba, coisa... Não sei o que que eu tô jogando, esse aqui é jogo de macumba. Ai, Jesus. Eu tô com medo de virar as costas. Deram um tiro em mim. Bom, tiro não, porque eu não sei se o vídeo tá pegando. Acho que o vídeo não tá pegando. Mas ali embaixo tem minha vida. 100%. Ô, carai. Eu me assustei com a cadeira caindo. É, não tem mais nada nessa casa, pessoal. Cada curva que eu faço aqui é um cagaço. I will kill you. Ai, meu Deus. Faz isso não, cara. Deixa eu desligar a lanterra, senão não dá em meu olho. Quando eu chego perto da madeira assim. Ó, legal. Tinta brilho no escuro. Ui! Caralho! Passou um... Um... Um Jeff Flash aqui. Que susto! Nossa, ele passou correndo, parado. O que é estranho? Correndo, parado. Ó o outro papel. Nossa, se entrar aqui vai ser... Ode, hein? What's that? Pega o papel. Pega, tio. Pega, meu Deus. Nossa, eu tô perdendo um pouco o papel. Vou sair de ré. Porque... Se ele aparecer aqui, eu me freude. Se ele aparecer... É... Que barulho foi esse? É Flórida. É Flórida. Pra não falar outra coisa. Eu tô rodando a casa aqui. E já tenho dois papéis. E... Quatro... Minutos. Cara... Se eu não me engano... Eu acho que tem mais um papel nessa casa. Deixa eu... Deixa eu ver melhor. Eu nunca vi vídeos desses jogos, não. Mas... Tem papel nessa casa, cara. Porque ele é... Ela é a única casa. Que eu... Eu sei que ela é a única casa do... Ô, mas que... Já vai o cara subir. Olha lá. Puta. Ela... Ai, me trava na hora de subir. Ela é a única casa... Marota. A única casa do jogo. O único ponto do jogo. É isso que eu ia falar. Tem certeza que não tem papéis nessa casa? O cara não vai aparecer de novo. Não, né? Aquele... Aquela sombra negra lá. Isso é meu coração. O cavalo chegando. Não tem, gente. Eu perdi tempo. Sinceramente. Eu perdi muito tempo. São só duas folhas mesmo, então. Na casa. Na casa, só duas. Deixa eu sair daqui. Perdendo tempo, cara. Toma no cu. Eu vou correndo meio sem a máquina. Nossa. Olha eu correndo, velho. Tô voando, né? Não tô correndo. Será que isso aqui é a mesma regra de Slender? Num olho pra trás? Vamos ver. Não. Ui! É num olho pra frente, né? Ah, é legal. Ele tá me seguindo. E eu vi alguma coisa aqui. Ah! Um papel. Três papéis. Eu não morro se eu ficar olhando. Ah! Eu morro. Ô, louco! Que isso, hein? Que isso? Tá mais largo que... Ai, sai daqui. É... Eu perco... Ai! Eu perco vida se eu ficar olhando pra ele. Ali embaixo. Eu... Como eu disse, a... O vídeo não tá pegando. Deve tá pegando só o comecinho. Mas eu perco vida. Se eu ficar olhando, encarando ele. Minha vida vai diminuindo. Posso estar o mais louco. Longe possível. Beleza. Quatro papéis. São o quê? Quantos? Oito? Porque se for, falta dois. Ô, louco! Ô, Jeff! Faz isso não! Ô, caralho! Eu tô olhando pra ele, velho. Eu quero pegar o papel só. Peguei? Peguei. Cinco. Não dá pra saber se minha vida tá regenerando. Pera aí. Eu me regenero? Eu sou o Wolverine? Eu sou o Imortal? Opa! Esse cara tá me seguindo, velho. Olha! E ele tá me dando tiro. Pelo barulho. Eu vou coxar aqui. Eu quero ver se me seguir, ó. Seu Albino, filha da puta. Ele é Albino, né? Branco pra caralho. Eu vi um vídeo de uns caras no YouTube chamando ele de Albino, velho. Porque ele é brancão, assim. Parece o Bozo. Mas nesse jogo ele tá bem malandrão, né? Com um... Opa! Com um agasalhão. Um blusão de agasalho. Uma calça jeans. Vai ver um tênis da Nike. E eu vi alguma coisa aqui. Não, era só uma árvore. E o fundo da fase. Tênisão da Nike. Olha que barra de correr, filha da puta. Se você não... Ela não... Opa! Se você correr até a metade dela, ela não volta a carregar. Você tem que correr... Tem que gastar tudo pra ela carregar. Ah, aproveitando enquanto eu tô jogando, procurando as folhas aqui, pessoal. Queria falar que se o áudio do vídeo da minha voz estiver muito ruim, vocês me desculpem. Mas como eu já disse algumas vezes atrás, o meu microfone, ele é um pouco velho, sabe? Tipo, bem usado. Porque... Opa! Parece aperto assim não, filha da puta. Continuando. Ele... Eu tenho ele antes mesmo de ter o canal. Entende? Então, tipo... Velho, cara. Fora que o... Às vezes o editor do meu PC sai com problema e tal. Então, eu sei. É chato assistir um vídeo com áudio ruim. É chato pra caralho. Eu sei. Eu também acho chato. Mas é mais chato ainda vocês ficarem reclamando. Não avisando, assim, tipo, na boa. Ó, o vídeo tá bom. Tem gente que fala isso. O vídeo tá bom. Só o áudio que tá ruim, mas o vídeo tá ótimo e tal. Eu entendo, cara. Até os que reclamam mesmo, eu entendo. Mas, pô, velho. Eu já disse que o áudio tá ruim. Que o meu microfone tá ruim. Então, não precisa ficar reclamando. Só fala. Ah, o áudio tá muito ruim. Mas, não precisa falar de um jeito sarcástico ou um jeito chato. Porque é chato. Aí, se... Tipo, não quero ser chato também, mas, sabem. Eu vou ensinar uma coisa aqui. Na sua caixa de som, existe um botão chamado volume. Que, magicamente, quando você gira ele, ele abaixa ou aumenta. Então, se você acha que o áudio tá muito ruim. Enfim, experimenta baixar antes de falar alguma coisa. Ou brigar, reclamar alguma coisa do gênero. Porque eu não quero ser chato e ficar reclamando. Porque eu não posso reclamar. Eu tô trazendo vídeo pra vocês. Mas, mesmo assim, é mais chato ainda vocês ficarem dando dura. Entendem? Beleza. Na paz, pessoal. Não tô falando na ignorância, não. Tô falando na paz, beleza? Porque eu não gosto de ignorância. E eu voltei na maldita casa. Dos infernos. E minha lanterna tá com 7 de bateria? Tipo... Ui! Esse cara tá parecendo muito perto. 6? Eu não vou conseguir achar os papel e vai acabar a bateria. Deixa eu desligar. Dá uma volta. Volta nada que volta. Véi, não... Não sei se viram. 5 papel. Eu não sei quantos que é. Eu tô rodando essa selva amazônica aqui. E nada. Não achei nada, véi. E o vídeo já deu mais de 11 minutos, já. Que jabá. Ai, 2%. Vai acabar a bateria. Eu não achei nada. 5 papel. Só. E eu ainda tô quicando. Que nem com ele. 1% acabou. Legal. Ó. Tô enxergando tudo. Ah, pessoal. Eu vou esperar o Jeff aparecer e vou me matar. Vou em direção a ele. Ó. Falando no diabo. Nossa, véi. Olha. Parece o Bozo. O caralho. O caralho. O caralho. O caralho. Caralho, hein. Falando go to sleep. Mandando vocês irem dormir. Para ele esperar vocês pegarem num bom sonho. Que seja o último. Brincadeira, pessoal. Então, é... E é isso aí, pessoal. Queria agradecer a todos os inscritos até agora. Finalmente atingimos a meta de 200 inscritos. Parece que foi ontem que eu tive 100. Cara, nossa. Eu agradeço demais vocês. É muito bom saber que o pessoal gosta do meu trabalho. E... E é isso aí. Agora, minha próxima frase é rumo aos 300 inscritos, né. E... Bora lá. Quem não é inscrito, se inscreva aí. Além de ajudar a gente a chegar nessa meta. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal. Que esse não é o único vídeo de Jeff. Não é o único vídeo, assim, em si de jogos de terror. E... Deem like aí quem gostou do vídeo. Comentem. Fica à vontade. Lembrando também que quem tem jogo aí. Quem tem um jogo. Quer que eu jogue um jogo. Não. Vou jogar um... Uma música, certo. Né. O besta. Mas, enfim. Se você quer que eu jogue esse jogo. Me manda. Me fala. Ó. Tem um jogo aqui. Só que... Mais uma vez. Eu tô pedindo demais. Eu sei. Mas eu gostaria que vocês me passassem o link de download. Junto com o jogo. Com o nome do jogo. Ah. Ah, Cadu Rick. Mas não tem como... Eu dei uma soluçada aqui. Por isso que eu parei. Então, Cadu Rick. Não tem como mandar link por comentário. Ó. Se você dá uns espaços, assim. Entre barras. Entre coisas, assim. Até eu consegue. Mas também não precisa fazer isso. Você pode postar ali na discussão do meu canal. Ali. Na discussão. Você clica ali. Já tem um cara. Postou o link. O Otaku Gamer. Postou o link do Luna Game. Tanto que eu baixei. Obrigado. É... O... Então. É. Eu ficar aqui. É. Ou... É. Ou... Ou manda uma mensagem no YouTube. Ou... Eu te mando o meu e-mail. Você fala. Ah. Tem uma hack. Eu mando e-mail. Me mando Skype. A gente entra em contato. E tal. Porque ajuda bem. Ajuda pra caramba. Se vocês me mandarem o link do download também. Aí se vocês não tiverem. Aí já é outra história. Daí eu pego e tento procurar. Se existir. E é isso aí pessoal. Um abraço a todos. A gente se vê no próximo vídeo. Falou galera. Fui.